Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas Bem-vindos para mais um vídeo, aqueles que a galera assiste até o final Um compilado simplesmente de um nocaute atrás do outro Quer engolir nocaute? Tu quer engolir nocaute? Eu sei que tu tá no sofá, na cama, deitadinho, bem tranquilo, na cadeira do PC Vai engolir nocaute um atrás do outro Se inscreve, vários vídeos por dia se não assistiu os outros Depois faça uma maratoninha, beleza? Eu avisei Play Cara Basicamente É Vamos trabalhar Meu Jesus amado Sem dó, tá? É sem dó A gente colocou nocaute clandestinos Esse é o evento Strelka Acredito que seja russo ou alemão, se eu não me engano Acho que é russo É Esse evento Ele é curioso porque a maior A maior parte Não sei se é todo ele ou a maior parte Acontece nesse ringue de areia Então é uma parada Que porra Nossa senhora Eu não consigo entender assim, ó Primeiro O que o cara faz pra chegar e lutar aqui? São algumas ideias A primeira O cara tá pobre Precisa de uma grana Que não deve ser muita coisa Algumas centenas de reais Ou transferindo a moeda mil reais Não sei A segunda É o cara achar que ele é bom E ele treina E ele precisa de visibilidade Ele não tem o que fazer Aonde ir E em qual evento lutar E aí rola isso aí O cara vai lá E terceiro Eu acho que o cara tava em casa Pensando assim Ah, meu Eu vi o UFC Eu acho que eu sei largar na porrada Tem um evento aí Pra eu lutar E Acho que eu vou Treinar uma semana Dez dias aí Eu vou entrar pra Pra massacrar os caras E aí O cara se dá conta que Acho que não é assim Que as coisas funcionam, né? Nossa senhora do céu Olha ali A cara na areia É isso que eu É, é, é Tá tudo bem Mas, cara Esse foi bonito O cara cai na areia Rola um grande empound Rola um Um Submission Com areia na cara Na boca Nossa Traz um pedaço de carne E faz uma almôndega Empanada, né, velho Ó, ó lá A areia voando pra tudo Que é lado Ó lá Nossa Cara Tem um detalhe Que eu gostaria de dizer Em relação a isso Que a gente tá vendo Que é o seguinte É, muitos caras Eles se preocupam em bater Com a guarda completamente aberta Às vezes uns Sem morder o protetor bucal Então, meu irmão Se tu tomar um cruzadão Um pombo sem asa Ou uma canelada Com a boca aberta No momento exato ali Que tu tá com a boca aberta Respirando E não se dá conta Pode explodir o teu maxilar Completamente Que é bem diferente De um cara Que tá com a boca fechada Respirando pelo nariz Travando ali Os dentes No protetor bucal O maxilar O queixo Fica bem mais firme Então a pancada E principalmente Os resultados Eles são menos piores Então o que eu digo Que isso é muito mais perigoso Do que o UFC Por exemplo Qual a cruzadinha Oh Oh Meu Deus Devia estar jogando LOL Era pra estar jogando LOL Era pra estar jogando LOL Era pra estar jogando LOL O outro que ganhou Ele joga COD Ou Free Fire Meu amigo Nossa senhora Moleque É isso que eu tô falando Os caras chegam Sem guarda Irmão Puxa vida Zero noção Tem uma gurizada De o que? De uns Treze Treze Quatorze Quinze Isso aí já não é Estrelka Pelo que eu imaginei Uou O bagulho é clunestino Tio Voltou pra estrelka Olha só Pô Um palmo de violentinho Essa parada da areia Me complica Essa parada da areia me complica Pegou bem no queixo Dormiu Vou fazer morrinho de areia O que? O flex auxilia Esse lateral O Oblique kick E bugou Deu tilt no Windows Nossa, o coliseu ali atrás Basicamente um cenário de game Meu irmão Que que foi isso? Tava com areia? Foi uma pancada com areia Nossa, mãe do céu É isso que eu tô falando Além da pancada Vem um Vem uma farinhada Tá, daí tu vai lá Tu joga um high kick, um golpe Aí passa no vazio Mas ao mesmo tempo Pega areia no olho Daí tu fica sem enxergar Daí o cara vai lá te nocautei Muito errado esse bobo de areia Muito errado Nada certo, tudo errado Oh, overhand na hora certa Nossa, assim foi bem Foi o melhor jab direto Que eu vi no vídeo Nossa senhora Meu Deus Que isso, gente Os pirocópteros malucos, velho Bom dia, meu treinador Ó, campeão Que que é isso aí, campeão? Porra Isso é uma merda, campeão Esses caras são doidos Isso aqui que os russos tem de Ah, não tem nada pra fazer, né galera Vamos montar um ring Em cima de um monte de areia Vamos mandar os caras se quebrar Um monte de Traumatismos Esse cara Acho eu É, esse cara que tá É, esse aí mesmo Esse cara já lutou no Em algum No top Top dog, eu acho Esqueci o nome dele Bom dia Meu amigo Nossa senhora Você tá louco Imagina pra que Ó Pum Meu, pra que Pra que Pessoal, por quanto dinheiro Que você entraria Num lugar desse Pra largar na porrada Sem saber quem é o teu adversário Só bota aqui Ó, por tanto Ou por nenhum dinheiro Ou por tanto Ou por nenhum dinheiro Gostou Não gostou Estranho Assiste os próximos dois vídeos Que vão aparecer aqui agora Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto